O projeto João Pretinho vive na Baixa da Égua que deu a sua contribuição, sua parcela de contribuição em relação à cultura piauiense logo porque a Baixa da Égua se situa no centro de Teresina, capital do Piauí e essa figura, o nome dele é João Monteiro dos Santos e morou aqui ele nasceu em 1886 na cidade de Arraial, no Piauí na época que ele viveu aqui, ele realizava todos os 13 de maio uma atividade cultural com animação com crianças, brincadeiras a realização das brincadeiras de pau de sebo corrida do saco, corrida da colher, quebra do pote e tem uma brincadeira que a gente até extinguiu porque não vale a pena estar repetindo o que é a matança do pato e a escola de samba, sambão, pelo fato de que a sede está exatamente num trecho onde ele realizava essas festividades teve a ideia de estar resgatando A escola de samba, sambão, convidou o Grupo de Cultura Afra Fochá como parceiro para estar executando esse projeto e a ideologia é exatamente que esse evento tome um corpo que no próximo ano a gente possa estar com esta quadra lotada de pessoas com a intenção de aproveitar o que é da cultura afro em relação a indumentárias, a compra de indumentárias, bijuterias, roupas todas caracterizadas, comidas típicas além de muito show, muita festa relacionada à cultura afro de resgate mesmo, de origem hoje nós vamos ter aqui no palco várias apresentações deste cúnio mas no próximo ano, nos outros anos a gente pretende estar melhorando a qualidade e incentivando a produção também acrescentando, além da festa da beleza negra que acontece no mês de novembro que na verdade é o marco para o movimento negro para o Grupo de Cultura Afra Fochá para o movimento negro em relação ao Brasil movimento negro nacional é o dia 20 de novembro que é o dia da consciência negra em função de Zumbi dos Palmares a maior liderança mas nós queremos também estar puxando no dia 13 discussões em relação à falsa abolição coisas que eu percebo como militante do movimento negro como integrante real do Grupo de Cultura Afra Fochá que o movimento está deixando uma brecha muito grande para a sociedade pensar e executar e comemorar da forma que ele acha que deve ser comemorado o 13 de maio enquanto na verdade temos que nos apostar dessa data como forma de refletirmos muito mais sobre a abolição da escravatura a maneira de resgatar a imagem do João Pretinho que realmente é um representante vivo da raça morador antigo aqui da Baixa da Égua é exatamente o primeiro passo para que aqui a Baixa da Égua que já é na história do Piauí um centro cultural é tanto que já existe um projeto aí da Fundação Cultural de Teresina de tornar a Baixa da Égua um centro cultural do Piauí eu acho sempre muito bom quando tentam resgatar a questão da cultura do Estado hoje a gente vive muito nessa questão de micarina dessas festas carnaval fora de época e essa coisa de cultura negra essa coisa de festa junina está acabando então eu acho bastante válido quando você tenta resgatar esse tipo de cultura homenagear uma pessoa que vale a pena ser homenageada e que contribuiu muito para a cultura do Estado eu acho bastante válido eu acho que tem que ser uma festa que se possível tem que ser feita todo ano isso também traz o resgate para a nossa comunidade a Baixa da Égua em si fazendo esse trabalho a união na questão da dona Osirina o Sambão porque nós integrantes da escola da diretoria da escola temos o prazer enorme de receber essa miscigenação de raças esse encontro de raças que traz um benefício muito grande não só para a escola escola de Sambão Sambão mas para a população não do centro mas para a população piauiense em geral hoje é uma sexta-feira é o dia dedicado a Oxalá e também a referência do próprio João Pretinho é a figura do Preto Velho então aqui é um assento para Preto Velho tem quem olhe e ache parecido com uma fogueira sim, o sentido do fogo é a questão mesmo da vida da questão do aquecimento da necessidade que o nosso povo negro tem de se manter unido para estar gerando vida e também de certa forma quando eu estive fui eu mesma que arrumei esse espaço teve uma inspiração do mês de junho que está bem próximo o meio das fogueiras tem toda uma simbologia também não apenas para o povo negro é uma simbologia cristã mas que o povo negro em muitos momentos utiliza no sincretismo como é o caso do dia 24 de São João que o povo negro